das pessoas. Boa noite. Hoje conversamos com Jailson Galvão, que é diretor técnico comercial da Copergás. Boa noite, Jailson. Boa noite, Alexandre. É a satisfação estar aqui no seu programa. Jailson, você está num setor que desde a crise da Bolívia as pessoas ficam se perguntando como é, vai funcionar isso, vai parar, é problema, vamos ter falta em Pernambuco, vamos ter falta no Brasil. Então você poderia começar dando um panorama do que foram as consequências dessa crise da Bolívia para o suprimento de gás, particularmente no nosso estado aqui em Pernambuco. Perfeito. É bem oportuno, é sempre bom esclarecer, Alexandre, que hoje Pernambuco, até como o Nordeste, ele é suprido unicamente por gás nacional. São fontes nacionais de fornecimento do gás. Pernambuco especificamente recebe gás do Rio Grande do Norte, da região do Guamaran, e de Alagoas, da região de Pilar. São dois gasodutos de transporte da Petrobras que nos suprem nesse momento. Então, os dutos da Bolívia suprem a região Sudeste e Sul do país. E nós temos perigo de esse gás do Rio Grande do Norte e de Alagoas ser desviado para uso em outros estados que estariam sendo supridos pela Bolívia, seja no Sudeste ou seja no Centro-Oeste, e por isso faltar gás aqui? É, a ideia não é essa. E hoje tem até o impedimento físico, porque falta o gasoduto que se pretende que seja construído, que é o Gazeno, o gasoduto Sudeste-Nordeste. Mas com o objetivo de trazer mais gás para o Nordeste, a partir das promissoras regiões da Bacia de Santos, em São Paulo, a Bacia de Mexilhão, e também na Bacia do Espírito Santo. Então, esse gasoduto Sudeste-Nordeste, Gazeno, são 940 quilômetros entre o Espírito Santo e a Bahia, vai, na verdade, ofertar mais gás para a região do Nordeste, e não o inverso. E hoje, você incentivaria, digamos, as empresas que estão nos ouvindo aqui, ou empresários que estão nos ouvindo, que podem transferir parte da sua energia, a 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 sua energia, você recomendaria essas pessoas fazendo isso, ou seja, você tem condições de suprir a demanda hoje existente, mas você teria condições de suprir uma expansão na demanda, até quanto você faz isso sem problema? É, veja, nós estamos negociando com a Petrobras um novo contrato de suprimento para a Copergás, ou seja, para suprir o estado de Pernambuco. Nesse momento, e se sinaliza que nesses próximos dois anos, teremos limitação nessa oferta, em função de demandas que têm ocorrido, em função, por exemplo, da utilização do gás das térmicas na região. Mas, após isso, com a conclusão do Gazene, com a instalação das plantas de GNL, já aprovadas pela Petrobras para ser instalada em Pecém, no Ceará e no Rio de Janeiro, e com investimentos que estão sendo realizados pela Petrobras para ofertar mais gás, entendemos que essa restrição é circunstancial. Nós temos um horizonte de médio prazo muito promissor para o gás, nós acreditamos nisso, nós da Copergás, tanto que estamos investindo na ampliação da nossa rede, da nossa malha hoje, que são cerca de 300 quilômetros de rede, de malha de gasodutos, mas estamos expandindo, inclusive, para o interior, com a obra do gasoduto Recife-Caruaru, que são mais 120 quilômetros. Vamos intensificar os nossos investimentos na região metropolitana de Recife, de maneira a ofertar o gás, inclusive, para novos empreendimentos, que alguns já têm nos contactado, e precisamos reforçar isso junto à Petrobras. Lhe digo tranquilamente, nós acreditamos no gás natural, nós acreditamos no futuro promissor do gás natural. Quando você fala, posso dizer aqui, pode haver restrição de curto prazo, mas de médio prazo não existiria. Isso significaria, o que é que você está chamando de médio prazo? Dois anos, três anos? Dois anos, há três anos, porque exatamente a Petrobras tem sido cobrada em disponibilizar o gás das térmicas existentes no país, e que estavam vinculadas a contrato de fornecimento de gás. Aqui nós temos a Termo Pernambuco, que é cliente da Copergás também, com um contrato triangulado com a Petrobras. E, para você ver em termos de número, nós temos hoje cerca de 172 clientes. São 72 maiores indústrias, são 61 postos de combustível, são consumidores residenciais e comerciais. Todo esse conjunto aí consome cerca de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos por dia. A Termo Pernambuco, quando ela consome para gerar energia dos 520 megas que ela tem capacidade, ela consome 2 milhões e 150 mil metros cúbicos. Então, isso é uma realidade impactante para o sistema, por isso que são necessários nossos novos investimentos, como a planta de GNL e esses gasodutos de infraestrutura, e a intensificação nas regiões de produção para melhor ofertar o gás. Isso ocorrerá. E a ideia que o nosso governador, logo no início do seu mandato, eu acho que ainda não estava, na verdade, no mandato, que ele já falava na possibilidade que ia tentar trazer um terminal de regasificação para o nosso Estado. Qual a possibilidade real, concreta, disso acontecer? Perfeito. São possibilidades factíveis. Nós temos visto o governo trabalhar ativamente nisso. O próprio governador tem sinalizado nesse sentido, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, o secretário Fernando Bezerra Coelho, e a Copergás tem interagido junto a esses projetos, acompanhando esses desdobramentos. A própria visita da comitiva do governo à China e ao Japão, recentemente, tratou desse assunto com alguns investidores, inclusive japoneses e chineses. E a Copergás tem acompanhado isso, o presidente Aldo Guedes tem uma sintonia muito próxima com essas ações e tem acompanhado passo a passo. E acreditamos que, além do terminal de Pecém, no Ceará, um próximo terminal de GNL que ocorra no Nordeste, ele será instalado em Pernambuco. Eu lhe pergunto, é viável? Sai barato ainda? Sai competitivo em termos de custo? Você trazer o gás de navio, regaseificar aqui e distribuir nos dutos, ele ainda chegaria a um preço competitivo nas indústrias, digamos, ou nas térmicas? É, nós vamos ter que nos adequar a essas novas realidades de preço, inclusive de preço internacional. Então, tem toda essa influência. A própria questão da Bolívia foi uma sinalização nesse sentido de reajuste de preço. O GNL, que é uma realidade mundial, por exemplo, todo o consumo de gás do Japão, daquela formidável economia, é através de GNL. Então, que isso tenha uma interferência nos preços internacionais, puxando o gás para um outro patamar. Não um patamar que inviabilize o negócio, mas patamares que possam permitir a viabilização de alguns empreendimentos, entre eles uma planta de GNL em determinadas regiões do país. E Pernambuco é o forte candidato a ter uma planta dessa também. Então, há uma tendência a convergir e para determinadas situações viabilizar o gás através da modalidade GNL. E o que se fala, e a colocação muito clara, é que o gás caro, na verdade, é aquele que falta. Então, nós temos que ofertar o produto e atender as necessidades das mais diversas aplicações do gás natural. Ok, Jair, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a sua presença, a sua participação aqui conosco. Vocês têm toda boa sorte para enfrentar essa crise e sair bem em Pernambuco e levar a participação do gás na nossa matriz energética. Muito obrigado, Alexandre. Disponha, estamos sempre à disposição. Uma boa noite para você. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí